Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cosme do canal Pintura Automotiva Super Dicas Um canal que sempre traz dicas de pintura automotiva para a rapaziada E agora está com o projetão Chevette Black Gold Que consiste aqui na restauração desse Chevetinho Tubarão 1976 Quem está acompanhando aí o projeto tem visto aí todo o trabalho de funilaria Que está sendo feito, que foi feito na parte estrutural O vídeo que nós postamos aí mostrando para vocês todo o processo Está aí no canal, só você entrar aí No final desse vídeo eu vou colocar uma playlist com os vídeos que foram os processos Da restauração da parte estrutural Ah, e agradecendo sempre aí a Clixaud e a Morimoto Concept De rodas aí, rodas e pneus automotivos Que são as duas empresas aí que até agora chegaram junto com a gente aqui Abraçando a causa aí A Clixaud nos deu aí equipamento de som para botar no carro A Morimoto Concept aí, ela fez o alargamento da roda para a gente Fez a pintura, ou seja, fez um design legal Tudo isso vai estar aí na playlist que vai abrir no final do vídeo Para você estar vendo E o contato da Clixaud, o contato da Morimoto Concept Vai estar na descrição para você que quiser aí entrar em contato com os caras lá Quer largar a roda? Amor e Morimoto Concept Quer comprar aparelhos eletrônicos e acessórios para veículos? Clixaud, tá ok? E você que tem sua empresa aí, rapaziada Que quer chegar junto com a gente nesse projetão aí Nós estamos precisando de suspensão a ar Turbo, compressor, estofamento Enfim, precisamos de muitas coisas O meu contato está na descrição Caso você queira participar com a gente aí Dando essa moral e também levando aí para a sua marca aí Projeto Chevette Black Gold Estamos juntos e misturar Vamos lá, rapaziada Vamos lá Bem, rapaziada Encaixei aqui o painel Porém agora eu vou tirar ele Por quê? Lembra que eu falei no outro vídeo? Quando a gente vai trocar uma peça De um carro velho Carro antigo Nós vamos trocar a peça Na verdade temos que fazer Refazer a estrutura Aonde a peça é fixada Vou tirá-la daqui Vou trabalhar aqui dentro nas longarinas Acertar tudo Quando tiver tudo certinho Aí eu vou encaixá-la aqui e pontear Para poder fixar no lugar Depois eu vou fazer a ponta da lateral Depois que o painel estiver no lugar Porque eu não posso mexer na ponta da lateral Sem a referência do painel aqui, entendeu? Então vamos lá Isso aí E aí Se inscreva no nosso canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu coloco o painel no lugar. Por quê? Porque é melhor trabalhar aqui dentro da mala sem esse painel aqui do que com o painel. Aí eu faço o grosso. Depois que eu botar o painel, eu finalizo o que ficou e dou o fundo fosfatizante e o prime. Entendeu? Eu já vou dar uma massinha para ir acertando aqui esses pontinhos de solda, tudo direitinho, tá ok? Aonde não vai mais fogo, tá ok? Vamos lá. Pronto, rapaziada. Dei massa, aonde tinha emenda de solda, essa longarina eu dei massa nela toda porque eu fiz essa longarina inteira. Até ali eu fiz ela todinha. Essa aqui eu remendei, emendo ali, agora vou lixar, dar um wash primer aqui dentro, entendeu? E um primer. Aí depois eu finalizo aqui o painel traseiro e finalizo o retoquezinho que tiver para fazer aqui. Aí aqui por dentro já fica quase que pronto. Depois, é claro, eu vou ter que vir, quando eu for fazer as caixas de roda, eu vou ter que ir remendar esses cantinhos aqui, entendeu? Mas vamos lá. Tá indo. Bem, rapaziada. A massa seca, começar a lixar aqui. Lixo 80, 150, tá? Para dar o prime. O prime ele cobre arranhão até de lixa 150, entendeu? Então se você lixar com a lixa 150, pode aplicar 3D Monde para MPU que ele vai encher, entendeu? Vamos lá. Bem, vamos agora para a aplicação do prime PU, tá? 3D Monde para MPU, intervalo aqui do prime depois do fosfatizante é cerca de 20 minutos. Não precisa lixar, só aplicar direto. Não precisa lixar, só aplicar direto. A gebeurta é cerca de 20 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por dentro, tá vendo? Tive que fazer a emenda ali, acabamento. Ali que eu falei pra vocês, a lateral, vou finalizar depois. Esse pé de lateral aí, esse pé aqui de caixa de roda, tá vendo? Vou terminar depois. Mas agora essa etapa aqui foi a colocação do painel. Tá aí o painel bonitão aí, ó. Show de bola. Tá no esquema. É isso aí, rapaziada. Mais uma etapa concluída. Painel traseiro no lugar. Entendeu? Agora vou só finalizar ali os cantinhos das laterais. Pra começar, já vim fazendo alinhamento das portas, alinhamento do paralama, alinhamento do capu. E começar a descascar ele todinho pra poder fazer a preparação e o alargamento. O tão sonhado wide body, tá ok? Vou mostrar pra vocês mais de pertinho aqui. Tô aqui com esse sem vergonha aqui, ó. Pistolinha aqui. Tá aqui em cima de mim. É da cor do chevette black gold, ó. Preto, branco e dourado aí o moleque. Ele não me deixa de paz, não. Esse moleque safado. Então, rapaziada, é isso aí. Quem gostou, dá o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com a rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mais de pertinho, finalizando o vídeo. Falou? Tamo junto misturado. Vamos que vamos. Fui! Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri